A humanidade nunca esteve tão ameaçada de extinção. O clima da Terra não para de mudar. Por causa da ação humana, viver no planeta fica cada vez mais difícil. Os florecões são cada vez mais fortes. As tsunamis e enchentes, mais frequentes. Por fim, as sicas castigam grande parte do planeta. Lugares outrora frios agora sofrem com calor e estiagem. Os poucos humanos ainda vivos tiveram que adaptar antigas técnicas para sobreviver. O clima da Terra. O clima da Terra. O clima da Terra.